Vamos entregar por blocos, ok? Já tá aqui, Cadu, Paulo, vamos entregar primeiro pra esse bloco Na sequência, a gente entrega pra esse bloco e assim a gente vai amarelando todo o bloco Mas atenção, pra que isso tudo possa acontecer, eu preciso que todo mundo permaneça sentado, combinado? Prepara, continua sentado, deixa eu aqui nesse bloco aqui Galera do fundo de cópia, mesmo esquema Vamos começar por blocos Todo mundo permanece sentado, a gente começa nesse bloco aqui da esquerda E vem passando por todos os blocos, combinado? Então DJ, bota uma música baixinha aqui pra gente poder fazer a entrega das camisas E atenção, recebeu a camisa da torcida Banco do Brasil? Vistam as cores da nossa torcida que nós vamos ainda ter promoções Valendo camiseta e top oficial do Circuito Brasileiro de Bola de Praia Mas só vai ser escolhido na promoção quem tiver vestido com a camisa da torcida Banco do Brasil Patrocinador oficial do voleibol brasileiro Vai lá, tá bom? Vai lá, tá bom? Vai lá, tá bom? Vai lá! Vai lá, tá bom? E a galera que for recebendo as camisas já vai vestindo as cores da nossa torcida. É só permanecer sentado e ser presenteado com a camisa da torcida Banco do Brasil, o patrocinador oficial do vôleibol brasileiro. A camisa tá aqui, ó. Ganhei. A camisa tá aqui, ó. Ganhei.